Atenção Brasil, a polícia prendeu um homem, mas podemos aí chamar ele de covarde, né? Tá vendo? Nós vamos trazer as imagens, por quê? Este homem bateu na esposa grávida de quatro meses. A vítima estava na delegacia aos prantos e procurou a nossa equipe lá dentro para contar como tudo aconteceu. A vítima relata com exclusividade, passo a passo, da violência que sofreu por parte do companheiro e vale lembrar, ela além de ser agredida estava grávida de quatro meses. Vamos até saber se ela perdeu a criança ou não por conta das agressões, porque foram agressões terríveis, tanto é que ela chegou aos prantos na delegacia, tá aí ó, ela sentada aguardando esperar o depoimento e esse é o homem, é? Ele estava falando ao celular como se não tivesse culpa de nada? Pois bem, final da história você vai ver agora, acompanhe. Quando eu senti, quando ele puxou meu cabelo, me jogou no chão, que eu bati no chão, que eu senti a dor, eu fiquei com medo. Esse é o relato de uma mulher assustada com a violência. Depois de ser agredida pelo próprio marido, Natália da Silva Cavalcante, de 26 anos, decidiu denunciar. A vítima esteve na unidade integrada de polícia de Canaã dos Carajás, no interior do Pará, e foi ouvida pelo delegado. Natália conta que o marido chegou do trabalho estressado e colocou as roupas nas malas. Os dois já viviam um relacionamento conturbado, mas mesmo assim, ela foi perguntar o que estava acontecendo. Foi aí que as agressões começaram. Começou a discutir, disse que eu tenho que, quando ele falar, que ele que é o homem, eu tenho que calar a boca, eu tenho que obedecer, tenho que obedecer porque ele que é o homem. Tiago da Silva Cavalcante, de 30 anos, está preso e não quis gravar entrevista. O casal vivia junto há um ano. Grávida de quatro meses, agora a vítima está com medo e teme pela saúde. Desde o início eu estou sofrendo muito, dependendo muito dos outros. A minha irmã veio de Tucuruí para cá para me ajudar a lavar roupa, fazer essas coisas, porque os médicos proibiram de eu fazer.